Oi, meus amores! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre truques de estilo que a gente pode usar agora no inverno, coisas que estão em alta, estão bombando, e o melhor, que a gente não precisa gastar nada pra usar. Então, pra conferir, tu já sabe, né? Chega deixando teu like e vem comigo! Pra quem é louco aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Thaís Barreto, eu sou jornalista de moda, e no vídeo de hoje a gente tem essa pauta maravilhosa, que é um... assim, um conceito que eu brinco, que é trazer interessância pro look. Então são pequenos detalhes que a gente vai adicionar no nosso look que fazem ele ficar com a estética mais atual, digamos assim. Eu fiz uma pesquisa e analisei várias influenciadoras que são super relevantes, referência no mercado, street style, enfim. Trouxe pra vocês coisas reais e possíveis, porque também não adianta a gente, né, ir muito fora da casinha, coisas que a gente não tem, que não são de fácil acesso. Então, o nosso primeiro truque, gente, é usar a meinha. Eu já trouxe isso aqui pro canal há mais ou menos um ano atrás, falando que ia bombar, e causou muita estranheza, né, porque vocês não curtiram. Mas eu volto com essa pauta, porque se antes era uma tendência, digamos assim, hoje está consolidado. E o bom é, meia a gente tem em casa. Ai, Thaís, mas é uma meia muito diferentona, não consigo ter. Não, não é. A gente pode usar até com meia soquete branca. Então, com certeza, é uma coisa que é acessível pra maioria das pessoas. Óbvio que se daqui a pouco tu quiser usar lurex, meia arrastão, alguma meia diferente, com certeza também tem espaço pra isso. Mas se for só uma meia básica branca, ou até que a gente brinca, né, que os homens têm aquela meia social, o famoso carpim, uma daquelas preta, marrom, enfim, ou qualquer outra cor que vocês achem interessante, com certeza dá pra usar também. Mas, importante, o que eu quero mostrar pra vocês de dica não é nessa estética mais colegial, que a gente já viu bastante, enfim, até porque eu sei que o público aqui do canal geralmente não é adolescente, né, são mais mulheres, e isso não teria tanto a ver com a maioria de vocês. Então eu quero mostrar pra vocês alguns looks com esse tipo de meinha, mas que são possíveis a gente usar com um estilo um pouco mais formal, um pouco mais elegante. Alguns looks são mais casuais, mas são todos super possíveis da gente incorporar aí no nosso dia a dia pra trazer uma cara mais interessante. O que eu acho que é muito legal da gente prestar atenção nessa tendência das meias é que elas ajudam a gente a ter uma proporção mais interessante no inverno. Por quê? A gente tá saindo de um momento que a gente viu muita calça, saia midi, pantacura, enfim, tudo que era mais compridinho, e estamos entrando no momento da moda, que é a era dos curtos, mais precisamente a era dos minis. O que eu acho que a gente pode ir com bastante calma, porque eu sei que nem todas as mulheres vão querer usar roupas mini por aí, tá tudo bem. Mas também agora eu vou fazer uma ressalva antes de continuar. Tava dando uma olhada na Grace, que é maravilhosa, uma influenciadora que eu acho, assim, incrível, e ela tem mais ou menos 60 anos, e ela postou este look com a mini saia e meia calça, que eu achei massa. Então eu queria registrar aqui essa licença poética, porque eu sei que muitos de vocês não se veem usando por causa da idade, que é uma babagem imensa. Eu tô sempre falando pra vocês que moda não é uma questão de idade, que a gente pode usar o que a gente quiser, o que a gente se sentir bem. Obviamente, respeitando o estilo pessoal, adequação, ambiente, enfim, uma série de questões. Mas não é porque tu tem a idade X que tu não vai usar roupa Y. E eu amo essa influenciadora, ela tem assim... Vou até deixar o Instagram aqui pra vocês. Ela tem um estilo incrível e tá usando essas roupas mais curtas. Mas o truque que ela utilizou foi realmente essa meia calça bem escura. Então, na verdade, parece meio que é uma sobreposição de saia com calça, o que eu acho que também já nos inspira, caso a gente queira trazer essa tendência pro nosso dia a dia agora no inverno. Mas fique um pouco insegura num primeiro momento de sair, entre aspas, com as pernas de fora. Mas voltando, então, pras nossas inspirações, essa estética da meia tá muito ligada aos comprimentos mini que tão voltando. Então, o que que isso faz, na minha opinião? Dá uma equilibrada na silhueta. Porque quanto mais curta é a saia, maior é a distância, né, entre o final da saia e o nosso pé. E como os sapatos, eles tão vindo muito pesados, acaba muitas vezes ficando um pouco distoante, muito longe uma coisa da outra. Então, só o fato de a gente colocar uma meinha ali, por menor que seja, faz com que aquele look tenha mais harmonia, além de trazer essa ideia do fresh, que é uma coisa que eu gosto bastante, e é o que eu chamo de elemento atualizador. Então, quando a gente pensa nas meinhas, ah, Thaís, eu tenho a coxa muito grossa, eu sou muito baixinha, isso só funciona pra essas pessoas aí da foto, a gente diz, ah, eu que tenho 1,80m e pesam 50kg. Ah, louca, né? Mas, ah, mais ou menos isso. Então, como que isso pode ser mais interessante? Quanto menor for o cano da meia, mais vai te dar a sensação visual de alongar. E pra quem tem as pernas grossas, eu acho interessante trazer focos de atenção que não sejam justamente a perna. Então, daqui a pouco tá com uma camisa mais estruturada, ou um casaco, a gente tá vivendo muito essa era também dos casacos mais over, né, essas jaquetas puffer no inverno, que tão bombando, um casaco teddy, tudo isso leva a atenção pra cima. Então, a gente consegue fazer um contraponto e equilibrar a silhueta colocando uma meinha no loafer, né, que geralmente é o sapato mais usado aí com essas meinhas. Então, dentro desse contexto, eu acho uma estética bem interessante e bem válida da gente prestar atenção. Segundo truque de estilo que não é novidade nenhuma, gente. Tenho certeza, certeza que vocês já viram muito por aí, porque vai e volta. É um clássico sim, mas eu digo que está em alta, então tem um holofote aí, as luzes brilhando para o lenço no pescoço. Essa é uma estética que tá vindo ainda, ela não se massificou, ela não tá extremamente popular, mas eu vejo aí que no ano que vem, por exemplo, muito mais gente vai estar usando. E isso é uma coisa que a gente já viu em várias décadas passadas, se repetir a ideia do lencinho no pescoço. Então, essa estética tá voltando, eu particularmente acho que fica super lindo, que enfeita, que a maioria das pessoas tem algum lenço em casa, então não é uma coisa que precisa fazer um super investimento, e que também funciona com vários tamanhos de lenço. Então, é só dar uma olhada na internet, tem vários tutoriais. Ah, esse teu lenço é mais comprido, se ele é mais retangular, ou se é quadrado, enfim. Então, pra cada lenço tem um tipo de nó diferente, e fica super lindo. Enfeita, protege o pescoço também, porque agora nos dias frios, às vezes a gente quer ter, né, alguma proteção realmente no pescoço, então acho que faz todo sentido. E traz sim uma elegância, traz uma informação de moda, tá dentro de uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que eu admiro muito, que é o acabamento do look. Então mostra que a pessoa se preocupou com aquela roupa que ela tá utilizando, que ela teve todo um cuidado na apresentação dela, então isso transmite uma imagem pessoal, realmente, de uma pessoa mais detalhista. Então a gente já tá vendo esses lencinhos sendo utilizados com blazer, por baixo de camisa, que nada disso é, assim, uma grande novidade, a gente já viu justamente os lenços serem usados nesse contexto. Particularmente, eu gosto muito dos modelos acetinados, ou de seda, acho que trazem, assim, um brilho bonito. Pra quem é das cartelas que não vão tão bem com brilho, acredito que esses, os lenços com transparência, porque eles são um pouquinho mais leves também, fiquem super interessantes. E, obviamente, né, enfim, tem aí um espaço infinito pra vários tipos de lenço diferente. Mas isso é uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, porque realmente é uma estética que tá vindo aí com bastante força pras pessoas que são antenadas em moda. Não que não seja um clássico, não que muitas mulheres não usem continuamente, com certeza usam. Mas agora isso tá se popularizando de uma maneira maior, como realmente uma tendência de estilo. E, como eu falei pra vocês no início, né, uma coisa que exige pouco investimento ou nenhum, porque a maioria das pessoas tem um lenço no armário. E antes da gente continuar o vídeo, eu quero que tu comente aqui se tu usaria o truque de estilo 1, que é o truque da minha, que eu acho, assim, que vai ser o menos popular aqui no canal. E depois, esse truque de estilo de utilizar o lenço amarrado no pescoço. Acredito que vocês vão gostar mais desse, mas quero saber, quero que a gente vá trocando informação e batendo um papo aqui nos comentários também. E agora bora pra nossa terceira dica de estilo, que tá super em alta, que é basicamente o quê? Pra quem me acompanha lá no Insta, gente do céu, eu tô obcecada. Não tem outra palavra para dizer, senão obsessão. Eu estou obcecada com a estética do o tricô nas costas. Sim, muito old money. Pra quem acompanha, né, moda, sabe que é uma estética, basicamente uma estética que representa os herdeiros, então, né, coisas que pessoas de famílias ricas e abastadas utilizam. E essa ideia do tricôzinho nas costas é muito old money, e é uma das estéticas que tá mais em ascensão hoje em dia. Particularmente, eu tenho lá um pouco ranço do termo, uma coisinha assim com que representa e tal. Mas o tricôzinho nas costas é uma coisa que eu gosto bastante. Também penso por esse lado de que a gente não precisa de investimento, nem financeiro de ter a peça e nem de tempo pra montar a produção, porque às vezes a gente até gosta de alguma coisa, mas o nosso dia a dia não cabe, a gente tá correndo e tal. E o tricôzinho nas costas, ele vem ali trazendo todo um charme pro look, deixando mais interessante, tanto pra lugares mais quentes, bem, não um verão de 40 graus, mas, né, um clima ali mais ameno, quanto pro super inverno. Então a gente pode usar ele tanto por cima de uma camisa, por exemplo, com shortinho, quanto por cima de um trend coat com várias camadas de tecido. E aí, inclusive, lá no Insta, eu fiz uma sequência de stories explicando essa estética, e alguém falou assim, mas pra que a gente vai usar esse tricô no inverno jogado? Não tem serventia nenhuma. Então, se mais alguém tá pensando nisso, acho que é bom aproveitar pra gente ter esse papo. Primeiro que nem tudo a gente usa porque precisa. Principalmente nós, mulheres, a gente tem uma infinidade de adornos que não servem pra absolutamente nada, né, vamos combinar, sei lá, brinco, acessórios de maneira geral, não tem uma serventia. Mas eles estão ali para enfeitar, a gente vive dentro dessa sociedade organizada, deste modo, digamos assim, então é natural a gente usar alguma coisa que não tem uma serventia, digamos assim. Então, pra que que serve o tricôzinho jogado nas costas? Pra enfeitar, né? Vamos lá, eu até já vamos dizer que isso é um propósito da peça, né? Serve para enfeitar. E no inverno, eu vou além, que eu acredito realmente que funciona como se fosse uma manta, porque a gente coloca aqui nas costas, pra quem vive em lugares muito frios, ou viajou pra lugares onde frio é intenso, sabe que sim faz diferença ter nas nossas costas algo mais quentinho. Então, digamos que o tricô, nesse sentido, funciona como se fosse uma manta. Então, por isso que eu acho super interessante a gente utilizar. E ainda tem o plus, que tu pode dar um nozinho na frente, ou usar os braços em volta do pescoço, enfim. De maneira com que isso te deixe mais quentinha e mais abrigada do frio. E se estiver chovando também, chuviscando, já coloca um pouquinho na cabeça pra ir de um lugar pro outro, e não precisa usar o guarda-chuva. Então, aí tá mais do que comprovado que o tricôzinho nas costas tem o seu valor. E aí, Thaís, mas como, né? Vou dizer pra vocês que eu tenho duas, assim, coisas nessa estética que eu tô amando muito. Um, as listras. Gente, as listras navy, as listras marinheiro, que também são clássicos, não é nenhuma moda nova, mas que realmente estavam em desuso, a não ser pelas pessoas clássicas que optam por esse tipo de roupa. Mas não é uma coisa que a gente tava vendo nas lojas, muitas listras pra vender o tempo todo. E agora, as listras voltaram. E eu tô amando o tricôzinho nas costas listrado, e tô amando muito o tricô nas costas vermelho. Também que é uma cor que sempre foi um clássico, mas que a gente não tava usando tanto, e que nesse inverno vem com uma força absurda. Então, assim, o tricôzinho vermelho nas costas é aquele ponto de atenção visual que é impossível de ignorar, vamos combinar. Então, eu acho que é o mínimo esforço e o máximo efeito. Eu tô adorando, eu tenho visto vários looks legais, assim, e tô achando particularmente muito, muito, muito lindos. Então, de maneira geral, eu tô obcecada pelo tricôzinho das costas. Vocês já entenderam, né? Essa parte do a Thaís está obcecada. É mais ou menos isso. E eu tô sempre compartilhando lá nos stories essas inspirações, essas coisas todas. Mas eu acho muito legal da gente também poder falar um pouquinho mais aqui no YouTube, onde a gente consegue aprofundar mais, falar mais sobre as referências, enfim. Louca pra saber o que vocês acham. Comentem aqui. Comentem também se vocês gostam desse tipo de vídeo, trazendo essas dicas de como a gente pode adicionar mais estilos nos nossos looks sem esforço e sem investir muito. E é isso, meus amores. Já aproveita e compartilha esse vídeo com alguma amiga que pode gostar de saber mais sobre esses truques. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. A gente se vê lá no Insta.